O Procon Derechim está fazendo um levantamento nas revendas de gás da capital da amizade para saber se todas estão seguindo as normas da Petrobras e desta forma entender o aumento do valor que no último ano registrou 84,31% nas distribuidoras. De acordo com a entidade, os valores no preço do botijão de 13 quilos, um dos mais vendidos, varia entre R$ 82 e R$ 95. A principal alegação dos comerciantes é a alta carga tributária e também a distância que o gás percorre para chegar em Erechim, saindo da distribuidora da Petrobras em Canoas. É, a quantidade de imposto e a gente não consegue repassar para o consumidor, porque existe uma queda no consumo, né? E tu imagina um restaurante aí que há quanto tempo não está conseguindo repassar o preço na comida. É um momento de crise, é um momento complicado, eles também não conseguem repassar e a gente sente por eles também. Então a gente reduziu o preço, a lucratividade, a gente deu uma adequada na empresa com menos funcionário e tudo, pelo preço que está bem complicadinho. Quanto aos boatos de que há entrada de gás no Rio Grande do Sul vindo de Santa Catarina por rotas de contrabando, sem passar pelo posto fiscal, O PROCON esclareceu que essa prática está acontecendo de forma ilícita e denúncias devem ser formalizadas junto ao órgão fiscalizador, que é a Receita Estadual.